Não é de hoje, minha família, que esse sujeito aí não é flor que se cheire, certo? Então a gente percebe que, em opções binárias, porra, 3 anos atrás, esse cara aí já dava golpe. Então não é um caso, não é dois casos, são centenas de casos de pessoas aí que confiaram no trabalho do sujeito por ele ter vários seguidores no Instagram, vários seguidores no YouTube, inscritos no YouTube, por manipular resultado e só mostrar o lado, um lado da moeda, só o win não mostra loss, por exemplo. Então é um sujeito, família, que não começou a enganar hoje. Já tem centenas de casos aí de pessoas que confiam nele, dão dinheiro ali para ele operar com essa promessa de ele fazer 15% mês, como foi o caso agora de um cara aí que confiou no trabalho dele, certo? E mandou para o Canga 500 mil reais, família. Então, pô, o cara é muito picareta. Ele ostenta resultado nas costas aí do pessoal que foi lesado. Ele é, ele tem a vida de luxo que ele tem hoje em dia, devido a todos os golpes que ele aplicou. Então, porra, eu não sei como um sujeito desse ainda está com o canal no ar, com o Instagram no ar. Eu já fiz as minhas denúncias. Recomendo tu fazer o mesmo. Mas, lembrando, às vezes o pessoal aí que vê o canal, fala, pô, o JR está tentando crescer em cima dos outros. Muito pelo contrário, família. Eu critico, às vezes, traders aqui no canal. Não é para crescer, né, família? Pô, é hype, para pegar hype, pegar view. Muito pelo contrário, cara. Quando eu vejo algo errado, eu não consigo simplesmente ignorar. Não faz parte do meu caráter, da minha índone. Lembrando, eu não sou nenhum anjo, certo? Mas esse negócio aí é uma das coisas que eu acho muito errado. Tu crescer, certo? Tu tombando os outros. Então, porra, tu crescer enganando os outros, passando um conteúdo que, porra, nem tu ganha dinheiro com isso, certo? E nesse caso é bem mais sério, porque não é só um cara que ensina ladainha, como tem muitos aí. Trader que quer te ensinar a ser trader sem ser um trader consistente. Então, tem muitos que fazem isso. Mas aqui o caso é bem pior, família. É roubo. Ele pegou 500 mil do sujeito, certo? Prometeu ali uma rentabilidade de 15% mês. E, pô, postava print lá no Instagram do saldo dele na Nubank, de mais de um milhão de reais, certo? No fim, família, o cara aí perdeu os 500 mil. Foi lesado pelo canga, como muitos outros aí. É centenas de denúncias. Então, por isso que eu... Não só esse motivo, tá? É como muitos outros. Fez eu criar esse canal pra profissionalizar, trazer um conteúdo de verdade pra opções binárias, que tá muito manchado, por causa desse tipo de sujeito. Quando tu fala que opera opções binárias, porra, tu é automaticamente zoado. É. O pessoal fala, pô, isso daí é cassino, é golpe. Por quê? Por causa de pessoas como esse sujeito. Deixa eu puxar um pouco a webcam aqui, família. Pra esquerda. Tá? Esse vídeo... Pô, esqueci de puxar o restante ali também, né? Esse vídeo, família, foi postado aí pelo Japa Rico, no qual ele faz esse react, tá? Eu vou puxar só o negócio. Não dá nada. Vou puxar só a webcam aqui. E daí eu tiro isso daqui. Foi postado pelo Japa. Eu, sinceramente, não curto muito o conteúdo dele, mas indoniedade, moral, caráter, ele tem. Então, isso a gente não pode criticar, né? Tem os pontos ali que me levam a não curtir muito o conteúdo, mas, porra, algumas críticas não envasadas, por exemplo, ao mercado de opções binárias que ele faz, generalizando, achando que todo trader é igual o cangaceiro. Mas, pô, o vídeo foi sensacional. Então, um aluno, né? Um cara que acompanhava o conteúdo do Canga, pra quem não tá entendendo, mandou 500 mil pra ele, assinou contrato, tudo, tá? Tá rolando via judicial até hoje isso daí. Esse golpe de 500 mil reais. Mas, enfim, o Canga prometia ali uma rentabilidade de, no mínimo, 15% o mês. Então, te prometer uma rentabilidade já é errado. Se tu faz isso na B3, na Bolsa Brasileira, em ações, em criptomoedas, da cadeia. Criptomoedas não, porque é descentralizado. Mas, prometer rentabilidade da cadeia. Já tá errado aí. Mas, o mais errado é justamente ele lesar ali. E, hoje em dia, o cara tá bloqueado, né? Então, eu até vi aí o vídeo do Japa Rico com esse cara. E ele falando que vai na live do Canga, falando, né, pro Canga pagar o que ele deve, que é o mais justo, né? O Canga pegar agora que tá rico aí, em cima da enganação, né? Enganando muita gente devido à enganação. Chegou onde tá, pô? Agora tá ricão, né? Só de link de afiliado, família. Ele faz mais de um milhão de reais por mês. Pô, poderia muito bem, né? Agir um pouquinho, tá? Como uma pessoa índone de caráter. Fingir que se importa. Porque eu tenho certeza que ele não se importa, né? Mas, porra, devolver, né? 500 mil pro cara, não é... Indiferente do valor também, família. Tem gente que ele lesou aí que é 5 mil, 10 mil. Pô, agora que ele tá esbanjando aí devido aos golpes, né? E a venda de curso que não agrega em nada, não ajuda o pessoal, só mancha o mercado, né? Agora, quando tu fala de comprar curso pra mercado financeiro, o pessoal acha que é golpe. Porque esse tipo de gente cacetou o curso aí de 2, 3 mil. Tinha duas aulas no curso de 15 minutos ensinando nada. Então, sujou muito o cenário, velho. Então, eu sou puto eternamente com esse tipo de trader. E vários famílios já desapareceram, tá? Que começaram lá na leva dele. Então, por exemplo, o Talisson. Quem aí conhece? Talisson Trader. Outro picareta que desapareceu. Por quê? Faz de denúncia, porque o negócio não tava mais indo pra frente, né? Todo mundo já percebeu que era enganação. Então, eu espero que o canal do Kanga caia. Todas as redes sociais, tá? E ele pare aí de... Agora já ficou ricão, né? Então, mesmo ele parando, ele ainda vai viver aí a vida luxuosa que ele vive nas custas do golpe aí. Mas a gente percebe que não é um, né? São centenas. E esse vídeo foi muito da hora conversando ali com uma das pessoas que foi enganada. Certo? Uma das pessoas ali que foi enganada. E, família, é o que eu falo, cara. Quando tu for estudar, tá? Quando tu for aí estudar sobre o mercado, busca conteúdo de verdade. Conteúdo profissional. Eu reagir. Vou deixar aqui no fim desse vídeo. Eu reagir ao cangaceiro operando ao vivo. Não tem base alguma, cara. Tá? Ele opera ladainha, ponto de fada. Não, não opera baseado em análise técnica, não. Ele te ensina a roletar no mercado como se fosse blaze, como se fosse aposta. Como se fosse cassino. Aí surge o mercado. E eu até entendo o lado do japa rico, por exemplo, em criticar fortemente as opções binárias. Porque esse tipo de pessoa faz aí... Aplica golpes, né? Então, eu já acho errado esse negócio do cara pegar o teu capital e operar com ele. Então, o mais errado ainda é o cara que vai operar ali e sumir com o teu capital, né? Então, aplica um golpe, vende em curso, treinamento, com duas aulas de 15 minutos ensinando nada. Todo mundo que investe, faz economias pensando que o cara é um professor, né? De verdade. Vai lecionar algo sério. Perde dinheiro. Então, porra, família. É um acúmulo de bosta aí, né? Por isso que eu falei. O pessoal que ensina ladainha, que tem muitos aí que eu já critiquei aqui no canal, não são tão ruins, apesar de vender ladainha também, fazer o pessoal aí, muitas vezes, entrar em depressão, né? Porque investiu no conteúdo e não teve resultado. Porra, André, mas... Faz parte, né? Alguns não têm resultado. Certo? O mercado não é pra todos. Às vezes, tu busca uma instrução, aprende, tenta aplicar e, né? Cada um, cada um. Tem uns que vão ter resultado, outros não. Mas o problema é que todo mundo que faz o treinamento, o curso desses caras não tem resultado. Então, o problema não é na pessoa que, porra, tava ali faltando com gerenciamento, né? Não tava analisando tão bem. Não, o problema não tá na pessoa, no aluno, e sim no mentor. Porra, se 50% que fizesse o treinamento do sujeito ganhasse dinheiro e 50 não, aí tudo bem. Aí, não... A culpa não é do mentor, né? 50% que teve resultado. Mas agora, porra, todo mundo... Então, esse pessoal já é errado. Caraca, passou com som altão aqui, família. Então, esse pessoal já é muito errado, viu? Já tá enganando muita gente, na minha opinião, é um picareta. Mas, pô, o picareta que rouba diretamente, né? Eles estão roubando indiretamente. Agora, o cara que rouba... Tu rouba o dinheiro do... Né? O cara... Eu não entendo como esse pessoal não tá na cadeia ainda, família. Porque, né? Uma coisa é tu roubar indiretamente, enganando o pessoal, fazendo eles comprarem aí o teu conteúdo que não ensina porra nenhuma, roubando indiretamente, né? Esse pessoal ainda... Eu não sei como dorme à noite, mas imagina o cara que pega dinheiro dos outros pra operar e dar calote. Porra, esse tipo de... É muito pior do que o primeiro tipo. Não que o primeiro tipo seja uma pessoa, né? De caráter ali, de indoniedade moral. Lembrando, não sou um anjo, família. O japa rico não é um anjo. Outros traders aí que agem com caráter, né? Boa fé. Não são anjos. É o mínimo. Era pra ser o normal. Agora, pô, tu criticar alguém não... Que é um safado, um picareta, é errado, né? Eu não entendo, cara. O errado deveria ser o sujeito. E não quem aí tá criticando, tentando expor, né? O errado aí pro pessoal que tá cego. Então, os valores estão todos invertidos aí, família. Beleza? Então, queria trazer... Pô, fiquei pequeno aqui. Queria trazer esse vídeo já... O quanto antes, né? Pra tu ver que, pô, o quadro reagindo a traders aí, no fim, tu vai poder assistir ao react que eu fiz reagindo às operações do cangaceiro. Mas não é por mal, às vezes que eu xingo o cara, falo mal do cara, né? É simplesmente aí a realidade muitas vezes, né, família? A realidade aí. Deixa a tua opinião, teu comentário, membros aí da família que estão desaparecidos. Pô, tô de olho, viu? Tô sentindo falta de muitos que sempre comentavam aí. Comenta aí, família, a tua opinião, tá? Ou deixa qualquer comentário pra ajudar no engajamento, likezão, e se inscreve se tu é novo. Com o teu realmente profissional, pra tu operar como um profissional em opções binárias, tá? É possível, mais que possível, por isso que eu falei que eu não curto muito o conteúdo do Japa e critica sem base. Generalizando, né? Achando que todo mundo em OB é como o Kanga, é como o Talisson, é como... Vai, tem vários. É como o Dragon Trader, é como a Robertinha, é como... Pô, né? Opera Ladainha, e no caso do... É como o Lucas Salles, né? Engrenando em sala de sinais, com dois gale pra fazer o pessoal perder dinheiro. Quanto mais o pessoal perde dinheiro, mais ele ganha. Então é tudo da mesma laia. Só que, porra, o Kanga já é uma evolução, né? É um ladrão, mas ladrão. Se é como... Se é... É... Que, porra, é certo, né? A gente diferenciar ladrões, né? Nível de ladrão. Ladrão é ladrão. Mas se fosse pra diferenciar o Kanga, já tá em outro nível de picaretagem, família. Um nível aí que, porra... É... Eu espero que os picaretas ali que roubam indiretamente não cheguem nesse nível. Jamais. Viu? Então é isso. Espero que você tenha curtido. No fim, eu vou deixar o react que eu fiz do Kanga aqui pra tu assistir. Continua acompanhando o conteúdo do canal. Se inscreve e ativa o sino, viu? Vê se tu tá inscrito. Se tu tiver, vê se o sininho tá ativado pra tu receber os vídeos futuros. Vou deixar aqui conteúdos pra tu continuar nos estudos. Vejo vocês nos próximos vídeos. Novo no canal, seja bem-vindo à família, viu? Aqui a gente tá revolucionando o cenário de opções binárias. Realmente profissionalizando, trazendo o conteúdo que faz tu ir rumo à consistência. E não à inconsistência, né? A quebra de banco. Beleza, família? Vejo vocês nos próximos vídeos. Tamo junto, investidor. Até a vista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.